O sagrado a outros antes de morrer Hoje entendi, agradeço a Deus toda a minha sorte Entendi um pouco da verdade, mas tá difícil de entender A sua morte Saudades vêm, lembranças vão E fica dentro do meu peito Tento tirar essa dor, mas não tem jeito Por que que tem que ser assim, não dá pra entender Tudo tem que ter um fim, todo mundo vai morrer Um dia eu vou ter que ir também Mas eu vou além, e peço a Deus também Que cuide de você por mim Eu sei que estás aí, e estou falando por você Família, amigos, fãs Nunca deixou ninguém Sentir a falta É inevitável O seu coração se vai E eu fico assim Sem saber pra onde ir Vagando na escuridão Não Vai em direção à luz Irmão, vai encontrar Jesus Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Que a minha parte eu vou fazer Não te envergonho mais Porque eu posso mais Eu farei mais por ti Respeito a sua vontade Entendo de coração Junto sempre, irmão Eu sei O que você gosta de ser Tudo que você quer ter Eu amo você Mãe, cuida bem do meu irmãozinho Pois sinto que num dia lindo O que você gosta de ser